E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Kunstmann Lager Sin Filtrar. E hoje, dando continuidade a esta série de rótulos da cervejaria chilena Kunstmann, vamos com a Lager Sin Filtrar, a versão não filtrada da tradicional Kunstmann Lager. Cerveja é obtida antes do processo de filtragem, após um prolongado repouso de cor dourada e turbidez natural. A presença de células jovens de levedura traz intensos sabores, com balanceado amargor dos lúpulos alemães. Ingredientes, água, malte de cevada, lúpulo e levedura Lager. Não traz aqui o índice de amargor, uma cerveja com 5,8% de graduação alcoólica. Curiosamente, uma cerveja até com potencial alcoólico bastante elevado para o padrão. Lagers tradicionais, populares, não costumam ter um teor alcoólico tão elevado, até para poderem ser consumidas em grande quantidade, em diversas ocasiões. Mas, aparentemente, aqui optaram por deixar ela um pouco mais forte. Vai ser minha primeira experiência com essa cerveja. Eu nunca provei desse rótulo ou qualquer outro rótulo da Kunstmann antes dessa série. Confesso, eu estou bastante curioso. Portanto, sem maiores delongas, vamos para o copo. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 330 mililitros em um copo Lager. O rótulo da garrafa, em formato oval, traz o que aparentemente é a imagem da cidade de Valdívia, em preto e branco. E a marca, Cerveça Sinfiltrar, Lager Kunstmann Sinfiltrar. A tampinha, dourada, traz um círculo preto e uma bandeira preta. Cerveceria Kunstmann Valdívia. Bom, como a gente viu, excelente formação de espuma, né? Eu até esperei um pouquinho aqui para ver se a espuma subia, mas ela realmente não se dissipou tão rapidamente. Quatro dedos de colarinho. Espuma cremosa, espessa. Um aroma muito maltado, muita panificação aqui. Pão, miolo de pão. Miolo de pão francês, miolo de pão de forma. Cereais claros, de um modo geral, né? Aquele pão de baixa correfação. E é basicamente isso. A gente vê que o colarinho está começando a baixar, mas é bem devagar. Excelente retenção de espuma. Eu até achei que ela fosse ser mais turva. Mas não é nada exagerado. Ela tem uma certa turbidez, sim. Mas dá para ver com uma quase nitidez do outro lado. É de uma cor dourada, muito bonita. Muito bonita, ó. E a gente pode ver que a espuma baixando, está começando a deixar marcado aqui um Belgian Lace. Que é essa borra que fica na parede do copo. Saúde! Uma cerveja gostosa, refrescante, bem maltada, com álcool perceptível. Lúpulos aparecem aqui. Lúpulo limpo. De amargor de fim de boca. Uma cerveja bem feita, uma cerveja gostosa. Só me incomoda um pouco essa percepção do álcool no sabor. Não traz nem aquecimento de boca. É o sabor do álcool mesmo. É um sabor adocicado. Tem um malte também bem presente. Mas é natural. Se a gente está falando de uma cerveja que tem maior teor alcoólico, é natural que a gente também tenha uma percepção maior do malte. Mas os lúpulos aparecem também. Ela não é super equilibrada. O malte aqui está com mais presença. O álcool está aparecendo. Mas é uma cerveja gostosa. Uma cerveja bem feita. Uma lager que entrega aquilo que ela diz que vai entregar. 5,8% de graduação alcoólica aparecem. E é uma lager não filtrada. Então, é uma cerveja que teoricamente ainda está vivo. É uma cerveja bem feita, mas também sem nenhum atrativo além disso. Iniciantes e iniciados. Vou colocar todo mundo no mesmo barco. É uma lager em lugar comum. Diferente da lager tradicional deles, que realmente é muito boa. Essa aqui, a questão da percepção do álcool me incomodou um pouco. Acredito que seja intencional. Acredito que seja proposta da cerveja. Mas eu acho que ficou um pouco desbalanceado. Não vi propósito nessa graduação alcoólica mais elevada. Tão mais elevada assim. Isso realmente me incomodou um pouco. Pode ser que tenha pessoas que gostem. Eu acredito que sim. Tem gosto para todo tipo de cerveja. E o fantástico do universo cervejeiro é justamente isso. Com as inúmeras possibilidades. Que certamente vão agradar uns. Não outros. Mas vão dialogar com seu público. Não sei a que nicho de mercado se destina esse produto em específico. Ela é uma cerveja que está chegando agora aqui no Brasil. Então a gente ainda não tem uma clareza das propostas comerciais dela. Mas não é uma cerveja ruim. No todo é só uma cerveja que me incomodou um pouco. Esse álcool muito aparente. Saúde! E aí E aí Tchau.